Música 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 Ui ooo Música Música Vamos aí Vou fazer o fechão aqui Música A gente vai lá no Brasil. Você vai lá no Brasil! A gente vai lá no Brasil. em o o o a a a Ah, Ratinga para a gente. Olha, Ratinga para a gente. Ratinga para a gente. Ratinga para a gente.